Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. E o Senhor hoje, assim que vocês se acordarem, invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos dessas esfera terrenal pra esfera celestial. Portanto, amados e amadas irmãs, não deixem de invocar o nome do Senhor. Esse nome está acima de todo nome, acima de todo o principal de potestade. Então, eu e vocês precisamos depender totalmente desse nome que tem poder, que é o nome do nosso Senhor. Amém? Então, vamos invocar o nome do Senhor, de todo o nosso coração. Das mais profundas, entranha nossa, podemos invocar o nome do Senhor. Amém? Quando nós invocarmos, se esvaziarmos, com certeza, aí nós podemos abrir a Bíblia pra ler o que Deus vem falar hoje e está falando pra mim vocês. Aí nós podemos sentir realmente que o nosso Deus, ele pode realmente nos transformar e nos levar pra o seu reino. Creiam, amados, creiam, amadas, que Deus pode nos levar ao seu reino. Amém? Louvado seja Deus. E hoje ele pede na um, um ao três. Depois nós vamos apocalipse oito, salmos cento e trinta e trinta e seis e provérbios trinta, sete ao nove. Depois que lermos a porção fortíssima que hoje está forte, que Deus vai revelar pra mim e vocês, aí sim, nós podemos ter certeza que Deus, ele pode nos levar até seu reino. Portanto, amados e amados irmãos, leiam com coração totalmente aberto pra que Deus possa falar profundamente pra cada um de nós que ele tem hoje, pra nosso dia ser bem desfrutante. Louvado seja Deus. E depois que nós lermos a Bíblia, Bíblia, nós estamos bem fortalecido no Senhor, fortalecido no Senhor, aí nós temos ainda também o alimento diário. O alimento diário, cuja série é, e o título é, Deus nos chama para o seu reino e glória. Lembre-se, amados e amadas irmãs, Deus a todo momento está nos chamando pra o seu reino e glória. Se eu e vocês ponderasse, mas na presença de Deus, se aquietasse, mas na presença de Deus, nós nunca iríamos rejeitar o que Deus tem guardado pra cada um de nós. Amém? Louvado seja Deus. Por isso que ele diz aqui, Deus nos chama, que nos chamas amados e amadas irmãs. É Deus, não é qualquer pessoa, é o nosso Criador. E eu e vocês temos que dizer sempre sim e amém. Oh, eis-me aqui Senhor, ousa-me a mim. Amém? Louvado seja Deus. Temos que ser intérpretes, temos que ser pessoas que realmente, irmãos e irmãs, que realmente possam falar esta palavra profética, porque ela é quem vai nos dar uma direção e nos levar ao reino de Deus. Pode crer, amados, a palavra de Deus, ela é verdadeira, pura e nas nossas vidas tem que haver uma transformação por causa da palavra. Louvado seja Deus. E o título geral diz, a vinda de Cristo é certa. Lembre-se, amados e amadas irmãs, a vinda de Cristo é certa. Não podemos, nessa época, estar em dúvida mais que o nosso Senhor não volta. Ele vai voltar, porque ele afirma todos os dias pra mim, vocês, está voltando. Louvado seja Deus. E depois, que nós lemos a Bíblia, graças a Deus, estamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Estamos fortalecidos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aí sim, aí aqui vem a leitura, que o título é cuidar da fé nos tempos finais, no tempo do fim, aliás. Vamos cuidar da nossa fé, amados. O fim está próximo, bem próximo, como diz lá em Daniel, o tempo do fim, amém? Louvado seja Deus. A leitura bíblica, com certeza, já lemos esses capítulos, versículos, mas é bom relermos novamente. E diz pra mim você, Salmo 139, do 1 ao 5, Isaías 52, 12 e Apocalipse 2, 9 ao 10. Louvado seja Deus. Lembre-se, amados, quando formos ler esses capítulos, esses discípulos, vamos deixar Deus tocar profundamente no nosso ser, amém? Louvado seja Deus. E lê com oração, que temos sempre esses versículos, nós lemos orando, é Atos 14, 22, que diz pra mim vocês, fortalecendo almas dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Louvado seja Deus. Então, amados e amados irmãos, mesmo nós que estamos na vida da igreja, lembre-se de Atos 14, 22, vai haver muita tribulações, mas o importante é nós entrarmos no reino de Deus, amém? Louvado seja Deus. E para isso, eu e vocês precisamos estar sempre perseverantes, na nossa perseverança, é que nós podemos chegar ao reino de Deus, louvar-se a Deus. E hoje o título é, conheço a tua tribulação, louvado seja Deus. Aqui os irmãos estão bem claros, que o que eles ganharam de Deus está passando para cada um de nós. Amados e amados irmãs, vamos valorizar o que esses dois irmãos têm passado para nós. André, nesse alimento de Arandé, Dom e Miguel Mar. Vamos valorizar, vamos ler como se fossem nós mesmos sendo revelados diante do nosso Senhor, amém? Louvar essa revelação vem para cada um de nós, amém? Ele diz, a volta do Senhor está próxima, estamos vivendo os tempos do fim e Deus não quer que a nossa fé se abale com as aflições dos últimos dias, mas seja preservada, Senhor Jesus. Ainda esse encargo de cuidar da fé, Paulo revela sua preocupação com os testes da licença. Vejam só o coração do nosso irmão Paulo. Ele estava preocupadíssimo com os testes da licença. Ele diz, foi por isso que já não sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado do nosso labor. Qual era o temor de Paulo? Uma pergunta. Era que ao chegar à tribulação, chegarem aliás às tribulações, o tentador atacasse totalmente, tomando inútil todo o trabalho que ele e Timóteo realizaram, realizaram, ou seja, o tentador nós sabemos que é, que é Satanás. Quando nós estamos passando por tribulações, é nesse momento que o tentador, não está dizendo tentador, vai nos tentar a nos desanimar, a não servir mais o Senhor, mas eu e você que temos a realidade do reino de Deus. Quando ele vem com essas tentações, sabe o que nós devemos dizer a ele? Eu já tenho dono. O meu dono é o Senhor. Louva-se a Deus. Isso tem que dizer, amados e amadas irmãs, com intrepidez, dizer com autoridade que Deus nos deu, que é seu Espírito e estar dentro de cada um de nós. Portanto, não podemos brincar mais de ser cristão, vamos ser cristões verdadeiros, porque os verdadeiros cristãos, Deus já sabe quem é e vai separar, amém? Lembre-se, para reinar é preciso ser verdadeiro, louvado seja Deus. Ó Senhor Jesus, ali o parágrafo 2 diz, amados irmãos, é para nós, sabendo que não é fácil passar por provas de tribulação. Claro, não é fácil passar por provas de tribulação. Isso é um encorajamento muito bom, mas isso mesmo não que falaram, eles têm a convicção que é possível. Então, eu e vocês temos que ter esse pensamento em Cristo Jesus, que é possível sim, nós passar por tribulação, mas em Cristo. Aí nós podemos sofrer sim, mas em Cristo é diferente, essa sofrimento em Cristo, com certeza nos traz mais vida, mais crescimento e através de sofrimento em Cristo, com certeza há regozijo, louvado seja Deus. E sei que cada irmão que passa por tribulações, assim como eu passo, se estivermos em Cristo, vocês sabem o que eu estou dizendo, vem aquele regozijo, que nós sabemos que não estamos só. Deus está passando conosco, amém? Louvado seja Deus. Aí ele diz assim, muitos nesse tempo de pandemia perderam antes querido, bem materiais e empregos estáveis. E quando o tempo da tribulação é longo, há perigo de que vacilemos e nossa fé seja abalada. É verdade, se nós deixarmos, se abrirmos para Deus, nossa fé não vai ser abalada, mas se nós abrirmos qualquer coisinha para o inimigo de Deus, que é o nosso inimigo, aí sim nós vamos ser abalado, com certeza. Aí tem muitas porções boas, frases boas, que são sete parágrafos e dizem aqui uma frase bem desfrutando, falando sobre, assim, dizer que ele é o primogênito e o, significa que ele está à nossa frente, mas também está atrás de nós, protegendo-nos e conduzindo, portanto, lembre-se, o senhor tanto está na frente como está atrás. Se eu e vocês fraquejar, temos que, quando a gente olhar assim, o senhor está atrás, fraquejamos, desanimamos, mas o senhor está atrás, porque ele sabe nos conduzir, por isso que eu e vocês precisamos sempre dizer essa palavra, estar abertos para que o senhor possa trabalhar mais e mais dentro de nós. Louvado. Ó senhor Jesus, ele assim, ele é o primeiro, mas também é o último. Aí ele ficamos para trás e nos sentimos desmotivados, lembremos-nos que ele também é o último e nos encoraja a continuar. Esse é o nosso Deus. Ele diz, quando Deus olhamos para trás, quando olhamos, aliás, para trás, encontramos o senhor com seu amor e nos encoraja, e nos encoraja, estamos cercados por seu cuidado. Portanto, amados e amados irmãs, vejam bem, ouçam bem, Deus, ele está nos encorajando a prosseguir esse caminho. Sabemos que é árduo, mas ele está nos encorajando, tanto na frente como atrás, ele está. Então, e vocês, o que devemos fazer? Simplesmente continuar e confiar que o nosso senhor, ele vai nos levar até seu reino. Louvado seja Deus. E isso é através de que? Da perseverança, do exército do Espírito, do exército da fé. Quanto mais vezes está a fé, mais esta fé, ela subjetiva, que está dentro de mim e vocês, ela vai nos conduzir até o reino de Deus. Louvar-se a Deus. E para terminar, eu vou ler o sétimo, sétimo parágrafo. Ele diz assim, o senhor continua falando palavras de ânimo e refrigério. Não temos, aqui é na Apocalipse, não temos as coisas que tem de sofrer. Está vendo? O senhor é maravilhoso. que ele estava encorajando os irmãos santos, a igreja de mim, dizendo, não temas, Apocalipse 2,10, não temas, ó senhor Jesus. Aí ele disse, não tenha, não tenhamos medo de sofrer por causa do senhor. Essa frase aqui me tocou bastante. Não tenha medo de sofrer por causa do senhor. Por que? Os irmãos estão encorajando e fez essa pergunta falando. Porque nós precisamos confiar completamente no senhor. Quando eu e vocês confiamos completamente no senhor, com certeza não há medo em nós. Pelo contrário, há paz, há vontade de servir mais, há mais amor com os irmãos, com as pessoas. Quando eu e vocês deixamos, né? Não tivemos medo de nada. por isso que é bom nós deixar Deus trabalhar dentro de nós a todo momento. Amém? Louvado seja Deus. E ele diz assim, ó. Contendo na leitura do versículo 10. E tereis tribulação de dez dias. O senhor diz para não termos medo diante dos sofrimentos e revela que a tribulação tem início e fim. Isso é maravilhoso. Elas não são amados e amados e irmãos. Elas não são eternas, mas passageiras. Amados e amados irmãos que estão me ouvindo. Elas não são eternas. Elas são passageiras. Por que elas são passageiras? Porque nós não estamos aqui na terra ainda, né? Se nós estamos na terra, claro que nós vamos sofrer tribulações, aflições. Tudo que a Bíblia fala, nós vamos sofrer. Só que não é eternamente. Eternamente é a vida de Deus. Aí sim é eterno, mas essas aflições. Tribulações são passageiras. Aí ele afirma pra nós. Amados irmãos, o senhor afirma. Você está passando por essa tribulação, mas ela terá fim. Eu limitei o tempo das tribulações em sua vida. Vai haver fim. Louvado seja o senhor. Portanto, amados, ele fim desencorajando que eu e vocês temos que ter essa convicção e essa certeza a firmeza que essas coisas que nós passamos dia a dia na nossa vida, ela vai ter fim. Porque o nosso senhor, ele vai findar com tudo isso que nós estamos passando. Levar pra o seu reino. Louvado seja Deus. Depois pra eternidade. Amém? Vamos confiar no nosso senhor e vamos sempre estar pedindo senhor, me ajuda pai, a perseverar a todo momento. Amém amados? Amém, amadas? Que o senhor possa ter falado nos vossos corações com essas poucas palavras de um irmão fraco, frágil, mortal, limitado, mas que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Amém? Eu nem existia, mas Deus já tinha me predestinado, eleito e chamado. Amém? Louvado seja Deus. E um bom dia na presença de Deus. Sim! Amém. Amém. Amém.